Porque muita gente pensa, ah, todo mundo sabe quem o Jorlan é. Não, eu não sou artista, eu não sou o The Rock. Eu sou o simples Jorlan que tá treinando e gosta do que faz, né? E ele falou, não Jorlan, entra aí e treina. Pode treinar, fica à vontade. Falei, pô cara, obrigado, valeu. Não tem diária na academia? Não, não tem diária. Mas você pode entrar e treinar. Pô, fiquei feliz pra caralho. Fiz amizade com os professores da noite, bem bacana. Ontem eu fui num outro horário, né? E tinha uma outra menina na recepção. E aí ela me olhou. Eu já fiquei um pouco intrigado, porque ela não me olhou, ela me mediu. Olhar é diferente de medir. Quando você mede alguém, você olha de cima e embaixo. Tipo, quem é essa pessoa? Mas não com admiração, sim com petulância. Aí eu não entendi muito. E ela falou, pois não. E eu falei, não, é que eu sou liberado pra treinar aqui, de vez em quando. Ah, é? E quem autorizou? Eu falei, não, foi o menino da recepção que trabalha aqui. O rapaz da noite também. Mandar um abraço pra ele, acho que é o Wagner. Que trabalha à noite na academia. De novo, academia inova. Muito boa academia, né? E ela ficou assim, olhando com uma cara de desconfiança. Com uma impressão de como se eu quisesse passar uma lábia pra poder treinar de graça. Sendo que eu tenho o CT do Aeroberg. Eu venho na Bluefit. Tem a O2. Mandar um abraço pro pessoal da O2. Portas abertas. Área 51. Porra, galera toda, cara. O alemão, que é amigo do Felipe. Sempre me convidando pra ir lá. Ou seja, cara, academia não falta, graças a Deus. Que bom que eu cheguei nesse nível de poder ir nas academias das pessoas. Fazendo questão que eu entre e esteja lá dentro. Passando a minha energia, trocando a minha ideia. E ir fazendo o que eu amo fazer. Só que eu senti que a menina ficou meio receiosa comigo. A ponto de desconfiar. E aí ela perguntou o meu nome. Eu falei, meu nome é Jorlan. Eu sou atleta da Max Titânico. Ela não sabia o que era a Max Titânico. Eu vou fazer um outro apelo aqui. Proprietários de academias. Donos de academias. Quando vocês forem. A gente sai em 2022. Eu sei que... Por isso que eu digo que a nossa indústria, ela é pequena ainda. Ela não é grande. Ela não é grande. Mas tenham noção que hoje o mercado, ele é diversificado. E ele é fitness. É isso que acontece. Então, eu não digo que ela tem que me conhecer. Absolutamente. Claro que não. Eu sou só mais um. Porém. Uma empresa desse tamanho. Ela fala, não, eu não conheço. Eu achei até que ela estava mentindo pra mim. Te juro. De repente ela achou que eu estava mentindo também que era a Max. Pra poder entrar na carinha, pra que eu não ia de graça. Aí ela falou, não. Eu vou te liberar hoje. Eu falei, não. Não precisa me liberar. Anota o meu telefone. Anota o meu Instagram. Eu ainda falei assim. Eu marquei a academia. Eles até responderam. Não, mas a academia responde todo mundo. Ou seja, aquilo me feriu pessoalmente e profissionalmente. Porque eu demorei muito tempo pra chegar nesse patamar. Pra ser tirado de canto. De uma forma como essa. Desagradável. Eu falei assim. Não, não tem problema. Me desculpa qualquer coisa. Eu vou embora. Vou pra outra academia. Fui pra Blue Fit. Que eu também sempre fui bem recebido aqui. Eu pago a diária aqui. Eu não treino de graça. Então eu não fico pedindo por aí pra treinar em lugar nenhum. Onde eu treino. As pessoas abrem a porta e falam. Que questão que eu esteja lá dentro. Igual o Thiago Santisteba. Que é atleta do 2012. Meu brother. Quando eu fui na O2. Ele falou assim. Jorlan. Vai fazer a tua geometria. Pra você entrar aqui a hora que você quiser. Aqui a casa é sua. Eu falei. Pô irmão. Valeu. Obrigado. Tá. Então. Tudo uma questão de agradecimento. De parceria. De troca. Né. E não uma questão de tipo. Tô querendo entrar ali. Pra me dar bem. Ou porque a academia é bonitinha. Claro que não. Não é isso. Né. Então. Eu queria deixar. Esse parênteses. Por quê? O nosso meio ainda é muito pequeno. Então. Esse apelo que eu comecei a fazer. Em relação. Aos donos de academia. Que. Extruam os seus. Funcionários. Sobre o mundo do fitness. Porque de repente. Pode acontecer o que aconteceu. Com o Phil Heath. Na Bodytech. No Rio de Janeiro. Eu sei que. Cara. Ninguém é obrigado. Mas tipo. Cara. Estamos em 2022. O Bodybuilder hoje em dia. Porra. Tá em todo canto. O Phil Heath. Foi na Bodytech. Foi barrado. Vocês sabiam disso? De repente. Vocês não sabiam disso. A mulher falou. A diária. É de 150. Aí o Phil olhou. Ele tava com os assessores dele. E falou assim. Pô. Mas ele. É o Mister Olympia. Ele tem que pagar? A mulher. Eu não sei o que que é isso. Aqui. Ninguém treina de graça. Tem que pagar. Tipo. Tipo. Entende. Por que que. O esporte ainda do Brasil. Ainda não conseguiu alcançar novos patamares. Porque ainda tem bloqueio. Preconceito. Falta de informação. Falta de divulgação. Assim como o Edu. Sofria. Lá no. Na em Floripa. Na academia que ele treinava. Que graças a Deus agora. Ele é dono. Da Ironberg em Floripa. Em breve. Eu tô lá treinando também. Fazendo uma visita. Então por isso que hoje. Essa questão dos CTs. Ela vem. De uma maneira. Revolucionária. Porque o CT. É onde você abraça. Aqueles que querem treinar. E que querem. Resultado de verdade. Parece que tá virando. Um. Um. Um outro modelo. Né. Então. É triste isso. Mas é uma realidade ainda. Fiquem atentos. Tá. Por isso que eu falo. Ninguém é obrigado a conhecer ninguém. Eu sei disso. Mas. Existem certas coisas. Que eu acredito que cara. Tem que ser padrão. Né. Pesquise do esporte. Conheço mais o esporte. É igual chegar. Sei lá. Um jogador famoso. Ou conhecido de futebol. E ser barrado no campinho. Quem é você? Pô. Eu sou fulano de tal. Não. Mas eu não sei quem é você não. Entendeu? Então. É complicado isso. Né. Eu não vou nem falar de Neymar. Cristiano Ronaldo. Essas coisas. Porque. Vai parecer que eu estou me comparando a isso. Eu não tenho nada. Eu não estou nem perto disso. Mas. É uma coisa que deveria ter uma atenção diferente. Né. Eu acredito que. Seria muito interessante. Eu sei que nem todas as redes dos Estados Unidos. Adotaram isso. Mas. Quem é atleta profissional. E está com o seu Procard em dia. Tem direito a treinar de graça. Treinar de graça. Na Goldin principalmente. Que é a marca do Bodybuilder. Entre outras academias. Né. Então. Se. Cada vez mais isso. Fosse disseminado aqui no Brasil. Acho que muita coisa iria adiantar. A nível de. Marketing. Publicidade. Até patrocínios. E etc. Né. Porque. Por exemplo. Não vou falar do Jorlan. Mas chega hoje. Quem é o cara hoje? Ramon. Né. Com o Rafael Brandão. O cara chega na academia comum. E aí. Quem é você? Cara. Eu. Desculpa. Não sei se eu estou errado. Mas eu acho que eu fome tudo. Aí eu repito. Não. Eu sei que ninguém é obrigado a conhecer ninguém. É norma da academia. Direitos iguais. Tem que pagar. Legal. Mas é legal quando. As pessoas reconhecem o trabalho. Porque elas estão trabalhando no local. Que essas pessoas. Exercem a sua função de bodybuilder. Que é treinando numa academia. Entende? Do pensamento. Sacoé. Então. Caralho maluco. É igual. Por exemplo. Um outro exemplo. Radar do Rio de Janeiro. Academia Sérgio Amin. Cara. Se chegar qualquer atleta lá. Eu tenho certeza absoluta. Certeza. Que vai ser muito bem recebido. É só não vacilar. É só não meter a bronca. Achar que. Porra. É o pica das galáxias. Ficar peso no chão. Deixar tudo largado. Achar que é bagunça. Mas se chegar na moral. Na disciplina. Falar. Pô. Eu sou atleta. Eu sou atleta. Eu sou profissional. Eu queria treinar. Nessas academias. Pelo menos que eu sei. Vão ser muito bem recebidos. As outras vezes. Eu não posso falar. Porque eu não conheço. Eu sou.